Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais um Falando Baixo. Se você acompanha o meu canal, sabe que toda semana eu trago três vídeos novos aqui. Na segunda-feira nós temos o quadro chamado Toca Aquela, aonde eu atendo os pedidos de inscritos e os amigos que acompanham aqui o canal. Então se você é meu amigo, se você acompanha o canal, deixa o teu pedido aí que assim que possível eu atendo ele pra você. Na quarta-feira nós temos a Escola da Vaneira, que eu já te avisei que está chegando ao final da primeira temporada, e agora em março de 2019 começaremos a segunda temporada com muitas novidades. Então fica ligado aí. Te inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E na sexta-feira nós temos esse quadro chamado Falando Baixo, aonde eu dou dicas, falo de instrumentos musicais, né, de contrabaixo principalmente, faço reviews, mostro equipamentos, enfim. Hoje eu estou trazendo o review do contrabaixo Rock Bass Corvette da marca Warwick. Não sei se você já ouviu falar dessa grande marca ou não. É uma empresa alemã que fabrica ótimos instrumentos, e a sua segunda linha é o Rock Bass, enfim. E esse é um Corvette, modelo muito clássico, né. Se eu não me engano, os Warwick, a empresa Warwick, tem mais de 20 modelos de contrabaixo. Esse Corvette é muito tradicional deles, né. Eu acho um design muito bonito, aliás. E hoje eu vou falar um pouquinho desse instrumento aqui pra você que acompanha o canal. Review bem rápido, tá. Esse contrabaixo, ele é, tem algumas peças que são de origem alemã, mas ele não é montado lá, né. Então, até onde eu sei, todos os Rock Bass são montados na China, na Indonésia, por ali. Mas não são de origem alemã, ok. Algumas peças sim. Então, até onde eu sei isso. Ele é uma segunda linha da Warwick. Assim como a Fender tem a sua segunda linha, que é o Squire, né. A Music Man tem o Ope, que é a sua segunda linha também. O Warwick tem o Rock Bass, tá. O Rock Bass, né. Bom, falar um pouquinho das madeiras dele. Ele é construído com o corpo em Alder, tá. O braço é em Maple. Vou aproximar pra você poder ver os detalhes desse baixo, tá. Como eu falei, o corpo é em Alder. Muito bonito. A madeira desse corpo, ó. Olha os detalhes aqui atrás. Olha que legal. Bonito pra caramba. Muito bem construído. Braço é em Maple. Olha só que bonito. Tá. Número de série ali, ó. Tarraxas da Warwick, tá. Símbolo da Warwick ali. A mão, acho bem característica desse instrumento, bem legal. Ó, Rock Bass, Corvette, tá. Scalem, Rosewood. Braço e Maple, como eu falei. Vou falar da Ponte, que é uma ponte exclusiva da Warwick, muito legal. Cheio de regulagens. Vou falar aqui do pré dele, é um instrumento ativo. Capitador Mac, original da Warwick. Esse contrabaixo tem um som bem moderno, né. E é uma das características dele. E muita pressão sonora, o grave dele é lindo demais. É uma das principais características que eu reconheço nesses instrumentos, né. Da marca Warwick. Bom, muito bem construído pra um instrumento de segunda linha. Tá. Capitação Mac, original da Warwick. Mostrar as configurações dele aqui pra você. Aqui nós temos volume, tá. Aqui é o balanço pra selecionar qual captador você quer utilizar. Aqui nós temos agudo e aqui o grave. Capitação Mac original, né. Da Warwick. A Ponte, muito legal. Cheia de regulagens. Muito interessante mesmo. E meio estilosa, né. E um detalhe muito legal desse instrumento. Além de toda a regulagem que você tem aqui na ponte. Olha só. Você tem mais uma regulagem aqui ainda, ó. Tá vendo? Você pode colocar uma chave e regular a altura aqui do nut, né. Ou do capotraste, como a gente chama aqui. Tá. Você consegue regular essa altura, ó. Tá vendo? Ele é móvel ali, ó. Você bota uma chave aqui e regula. Então isso te dá muitas opções de regulagem pra esse instrumento. O que é muito legal. Além desse design aqui, desse estilo muito legal dele, né. Eu achei muito bonito. Aqui, onde a gente coloca a bateria, onde a parte elétrica, você tem uma coisa muito legal, bem útil, ó. Pra tirar ele. Bem fácil, ó. Tá aqui a parte elétrica do instrumento. Então, grande jogada deles. Muito útil isso aqui. Essa facilidade de tirar, né. A proteção aqui pra trocar a bateria. Deixar um acesso bem fácil à parte elétrica. Muito legal. Muito bem pensado isso. Eles já vêm com o strap look, ó. Né. Pode ver, original da empresa, ó. Ok. Bom. O preço desse instrumento hoje, na rollover aqui em Osório, que é minha parceira, né. Que eu até comentei nos outros vídeos aqui, minha grande parceira, loja rollover. Que me apoia juntamente com as cordas soleses também. O preço desse instrumento hoje aqui, acho que em 10 vezes sem juros, tá por R$ 2,599. Tá? Instrumento novo, zero. Tá bom? Vou mostrar um pouquinho da sonoridade desse instrumento pra você aí. Assim como em todo review que eu faço aqui, vou tocar qualquer coisa e a gente vai... E eu vou mostrando pra você um pouco da sonoridade desse instrumento, tá? Acompanha aí. Volume, no máximo. Vou abrir apenas o captador da frente aqui, né. O captador do braço. O agudo eu vou deixar em 50% e o grave também. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Agora eu vou colocar só o captador da ponte, ok? Mesmo groove. O agudo eu vou deixar em 50% e o grave também. Agora os dois captadores abertos, tá? E aí E aí E aí Os dois captadores abertos Olha o grave dele O grave todo aberto Agudo todo aberto Os dois captadores abertos Grave todo aberto Agudo todo aberto Volume no máximo Captador da frente aberto Com o agudo 50% E o grave todo aberto O grave 100% Bom, agora Captador da frente aberto Com o agudo todo aberto E o grave todo aberto E o grave todo aberto Entra o grave todo aberto E o grave todo aberto Redame todo aberto Modas Projects Agora, captador da ponte com o grave todo aberto e o agudo 50%. Captador da ponte todo aberto com o agudo todo aberto e o grave todo aberto. Bom, esse é o som do instrumento, é muito legal, eu gostei pra caramba, o grave dele é muito bonito, o agudo é muito interessante. Vamos ver agora na questão do slap, tá? Entra! Mãe, na primeira vez ela foi muito bom. Muito bom, dá um beijo aqui que o pai tá gravando. Hum, dá oi pros amiguinhos. Que saudade. Que saudade, não vai dar oi pros amiguinhos? Não. Diz oi amiguinhos. Diz oi, o pai tá gravando lá, ó, diz oi pro Turi. E o pai terminar aqui, tá bom? Pai, na primeira vez eu vou lá, foi muito legal, vou te contar, eu comei lanchinho. Comei lanche. Eu comi balaninha, não comi maçã. Eu tomei um chiquinho de uva. Eu não dormi, né? Mas foi legal, dá tchau pros amiguinhos aí então. Faz assim, tchau amiguinhos. Fazer o som de slap dele agora então. Volume no máximo, captador do braço todo aberto, tá? Agudo 50%, grave 50%. Continuando o som de slap dele, volume no máximo, captador do braço aberto, agudo em 100%, grave em 100%, grave em 100%. Som de slap dele, volume no máximo, captador da ponte todo aberto, agudo em 50%, grave em 50%. Capitador da ponte todo aberto, volume no máximo, agudo em 100% e grave em 100%. som dele é muito legal, som dele é muito encorpado, muito bonito mesmo. Som de slap deles, dois captadores abertos, com grave e agudo em 50%. Os dois captadores abertos, volume no máximo, agudo no máximo, grave no meio, grave em 50%. Os dois captadores abertos, volume no máximo, agudo no máximo, grave no meio, grave em 50%. Os dois captadores abertos, volume no máximo, agudo no máximo, grave no máximo. Os dois captadores abertos, volume no máximo, agudo no máximo, grave no máximo. Eu gostei muito do som desse baixo, muito legal mesmo. Para um instrumento de segunda linha, responde muito bem. bem macio de tocar, o braço bem agradável. Ouvi dizer que em alguns modelos mais antigos o braço não era tão bom. Enfim, esse aqui eu estou dando a minha visão sobre esse instrumento. O corpo é bem pequeno, muito leve, bem legal mesmo. Se fosse em corda, ia para o baile comigo hoje. Pô, para o cara tocar um reggae nele, ele ia ficar bem legal. Ele vai bem em vários estilos, esse instrumento. Eu vou abrir um pouquinho mais o som do captador da ponte. Muito legal mesmo. Gostei pra caramba. Portanto, ele é muito legal. Se for pra tocar baile, vaneira, também vai legal Acho que é um instrumento que responde muito bem também Gostei pra caramba, dá pra abrir um pouquinho mais o captador da ponte Aqui, ó, tu vai ter um pouquinho mais de médio Bom, esse foi um review bem rápido, tá? Comenta aí o que tu achou Eu gostei muito desse instrumento É o Rock Bass, né, Corvette da Warwick Instrumento muito legal, muito leve Tô louco pra pegar uns 5 cordas pra levar pro baile E ver o que a gente consegue fazer com ele, tá? Esse foi um review bem rápido Comenta aí embaixo o que tu achou, se faltou algum detalhe Enfim, espero ter te ajudado a conhecer um pouquinho mais desse instrumento, né Que eu gostei pra caramba, tá certo? Deixa teu like aí embaixo, comenta se tu gostou, se não gostou E eu vejo você no próximo vídeo Um grande abraço e até mais! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto